Música Longe dos palácios dourados da realeza, dos senhores de engenho e dos coronéis, hoje o Brasil mostra sua verdadeira história. Há alguns séculos, a raça branca trouxe pra cá homens e mulheres vindos da África. Eram negros que traziam na bagagem um destino sem muita esperança e a magia de seus deuses pagãos. Da mistura de sofrimento e fé, eles conseguiram inventar a capoeira, um jeito de caminhar com orgulho e raça pela trilha da liberdade. Hoje, o Tris mostra pra você, a Golpes de Capoeira, uma parte da história do Brasil. Lê, 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 eu sou negro na boca, goste de ar. Eram homens, eram mulheres, eram crianças. Acorrentados, amontoados nos porões dos navios, eles sofriam. Com medo, eles choravam. Chorando, cantavam a tristeza e a saudade. Foi assim que atravessaram o oceano. Foi assim que eles chegaram, envoltos pelos sons da melancolia. Quando eu aqui cheguei, Quando eu aqui cheguei, a todos eu vim loucá. A África, mãe distante, gerou e deu seus filhos para o Brasil. Filhos valentes que, durante muito tempo, viveram uma história de humilhação e resistência. Reis, príncipes e guerreiros. Sob o domínio do chicote, aqui, eles eram todos iguais. Mas o corpo negro, que sofria com as marcas da escravidão, era também a arma da liberdade. Capoeira não é pra bater. É uma festa. A capoeira ensina muito a gente a se posicionar na vida. Principalmente ao pequeno. Que Deus me deu. Tirar o outro do seu caminho. É isso que a capoeira quer. Longe da casa grande e da senzala, os escravos se reuniam às escondidas. Desses encontros, nasceu uma dança, um jogo, uma luta. O cenário, o mato rasteiro chamado capoeira, batizou essa ginga brasileira inventada pelos filhos da África. As instituições, talvez, mais sólidas que os países têm, não são as instituições do Estado. Que essas, que continuam muitas coisas, não podem acreditar no presidente da República. Mas você acredita na persistência, por exemplo, dos terreiros de Canomblé, que estão ali há 200 para 300 anos, debaixo de todo tipo de perseguição, de repressão e continuo. São instituições sólidas. São as instituições lúdicas. São as instituições da festa. Há realmente uma ligação fortíssima e importante entre capoeira e a religiosidade? Sem dúvida, né? Algumas pessoas até mesmo dizem que a estrutura inicial da capoeira era uma confraria religiosa. E se utilizava, né, da confraria religiosa para estimular os movimentos. O capoeirista verdadeiro, o capoeirista, era mandingueiro. O que era um mandingueiro? Era aquele que tinha habilidades mágicas de se proteger contra o inimigo. Nesse caso, ele tinha a proteção dos seus movimentos e tinha também a proteção dos seus entes protetores, né? Seus orixás, seus inquistas, seus osus. De modo que, para ser, evidentemente, um capoeirista à moda antiga, tinha que praticar a religião, né? No caso, a religião afro-brasileira, tinha que ter o arsenal de proteção espiritual e tinha que ter a habilidade da proteção física. Eu queria, primeiro, que o senhor contasse para a gente uma história a respeito do Besouro Mangangá, que era parente do seu pai, isso? Ele era primo de meu pai, mas o Besouro, eu não sabia a história diretamente dele, porque eu sabia, Juvenso, que morou, mas ele na fazenda lá no Rio Fundo, e ele montava animal brabo. E um dia ele, tomando uns pau, né, entrou dentro do mercado, montado num cavalo brabo. Aí Juvenso foi pegar no estrovo do cavalo para tirar o cavalo para fora do mercado. Ele disse, olha, não se meta não, não se meta. Quando eu te ver em meus negócios, não se meta não. O Besouro era um valentão, né? E o irmão dele me contou, porque o irmão dele me contou, quando eu fui lá na casa dele, ele me contou que um dia a polícia foi lá atrás dele. E ele veio subindo, acho que foi do mercado, não sei de onde foi que ele veio subindo, e a polícia foi lá atrás dele. Lá tinha um morro assim, que tinha um cruzeiro. E ele subiu o morro, sentou lá no pé, sentou lá no pé da cruz, assim, com a cabeça dentro das pernas. E a polícia veio, e aí fizeram o fogo, fizeram o fogo, atiraram, atiraram, quando terminaram de atirar, saíram, foram embora, aí ele levantou, desceu o morro, foi para casa. O que é isso? Corpo fechado? É. Na viagem histórica e pitoresca que fizeram pelo Brasil na primeira metade do século XIX, o alemão Rugendas e o francês Debré registraram as primeiras imagens da capoeira. Os desenhos até parecem revelar uma brincadeira, uma variação entre escravos. Na verdade, eles escondem um estilo de vida que iria tomar conta da capital do império. Quando havia as eleições, elas se resolviam na briga, na pernada, na cabeçada, na capoeiragem. E os grupos de capoeira dominavam as eleições na cidade do Rio, no segundo reinado, e dominavam, assim, em grande parte da vida política, nessas áreas aqui. E a mando de quem esses grupos atuavam nas eleições, por exemplo? A mando dos partidos. Muitos deles vieram como heróis da guerra do Paraguai, né? E depois da guerra, eles foram aliciados como capangas eleitorais. Principalmente o Partido Conservador. Pode parecer engraçado isso, capoeiras, ex-escravos, no Partido Conservador. Mas foi o Partido Conservador que fez grande parte da campanha política contra a escravidão. Elevimento livre, a própria lei da abolição, né? Então eles participaram do Partido Conservador. Só que o Partido Conservador era o partido mais poderoso da época, era o PFL da época. Então esses capoeiras queriam ter o que? Ter acesso também às benesses políticas. Eles eram malandros. Eles queriam cultivar, logicamente, os favores dos políticos conservadores. Que até hoje dominam o Brasil, né? E não eram ingênuos, né? É daí que nascem as maltas? É, as maltas nascem um pouco antes, né? Esse termo malta quer dizer o seguinte, grupo. Ele quer dizer grupo de arruaceiros, né? As maltas, elas nascem lá na época da Independência, mas na época da Guerra do Paraguai, estavam já formadas. Cada bairro, cada freguesia, tinha a sua malta, né? E havia uma federação de maltas. Havia dois grandes grupos que reuniam aqui dessas maltas, que eram os nagoas e guaiamus. Os guaiamus nominavam o centro da cidade, a área mais antiga. Ali é onde é hoje o Paço Imperial, aquela região ali. Os guaiamus, eles eram ligados aos crioulos, aos escravos nascidos no Brasil, né? E havia os nagoas, que dominavam a área em torno. Nagoa vem de nagoa, a tradição africana, né? Esses nagoas, muitos deles, vieram da Bahia. Quer dizer, a tradição baiana, ela já está no começo da capoeira no Carioca. Foi por esse tempo que muitos capoeiristas começaram a ter fama, e não só pela valentia. O mundo oculto da capoeiragem abrigava uma gente que usava a sedução como armadilha. O feitiço, a mandinga e a negaça eram armas fatais. Bimba era belicoso, truculento. O toque dele tinha que ser belicoso. Noragem é manhoso, sutil, safado, mentiroso. O toque dele é descarado, manhoso, degoso, ele leva lá e vem cá. Cobrinha mansa, também é malandro, safado, mulherengo, mentiroso na hora certa. Porque tem a hora de mentir, tem a hora de falar a verdade, tem a hora de rezar, tem a hora de chorar, tem a hora de fazer filho e tem a hora de correr. Todas essas, olha, estão dentro de você. A letra miúda de mestre Noronha, um dos antigos bambas das rodas de Salvador, imprime nas páginas da história, nomes que fazem parte da mitologia da capoeira. Como numa linhagem de nobreza, todos eles são cultuados pela sabedoria dos mestres. O mestre faz o cachorro biar, faz o gato ladrar e faz o leão se agachar. Os velhos mestres foram formados pela vida, na rua, na ginga e na raça. Dois nomes dividem esse reinado. Vicente Ferreira, o Pastinha, e Manuel dos Reis Machado, o Bimba. Pastinha morreu em 1981, aos 93 anos de idade, pobre e abandonado num asilo em Salvador. As últimas imagens do mestre estão registradas no filme Pastinha, Uma Vida pela Capoeira. O que eu tenho foi Deus que me deu, o que eu tenho foi Deus que me deu, na roda da capoeira, grande e pequeno sou eu. Eu me chamo de Vicente Ferreira Pastinha. Eu nasci pra capoeira, só deixa a capoeira todo mundo. Eu amo o jogo da capoeira. E não há outra coisa melhor na minha vida, no resto da minha vida, que seja capoeira. A minha vida de criança foi um pouquinho amada. Encontrei um rival, um menino, que era rival meu. Então nós entrávamos em luta, gravava a luta. E eu apanhava, levava a pior. E na janela de uma casa, tinha um africano apreciando a minha luta com esse menino. Então, quando eu acabava de brigar, eu passava, o velho me chamava. Meu filho, vem cá. Eu cheguei na janela. Ele então me disse. Você não pode brigar com aquele menino. Aquele menino é mais ativo do que eu sei. Aquele menino é malandro. E você não pode brigar com aquele menino. Você quer brigar com o menino na raça, mas não pode. O tempo que você vai pra casa em Pinarraia, você vem aqui pra nocazoar. Então, aceitei o convite do velho. E aí pegava, me ensinava a capoeira. E ginga pra aqui, ginga pra lá, ginga pra aqui, ginga pra lá. E cai, levanta. Quando ele viu que eu já estava em condições pra corresponder ao menino, ele dizia, ou seja, pode brigar com o menino. Então eu saí. Quando eu vinha, a mãe dele via que hoje em dia ia passar. Gritava, honorado. É ver seu camarada. Menino puca. E dentro de casa o menino pulava na rua como um satanás. Ele aí pegou a insistir. E na hora que ele insistiu, passou a mão. Eu saí de baixo. Ele tornou a passar a mão em mim, por exemplo, saí de baixo. Ele disse, ah, você tá vivo. Aí insistiu a terceira vez, eu aqui rebatirei a mão dele e aqui sentei os pés. Ele recebeu, caiu. Tornou a sentar o pernil, tornou a cair. A mãe dele foi e disse, vê se você vai apanhar. Eu digo, vai ver ele apanhar agora. E depois, fui aprender a arma marítima, aprendi a música, e de grima, de espada, floresta, carabina. Fui músico. E assim sucessivo. Em 1974, a capoeira já tinha perdido outro grande mestre. Bimba morreu triste, longe de Salvador. Mesmo com sua morte, Mestre Bimba continua a ser rei. O menino, pra mim, e pra todos que tiveram a felicidade de conviver com ele, é incomparável. Insubstituível e indefinível. Não que ele seja melhor que a polícia, que ninguém. A personalidade dele marcou todos a nós, a ferro e fogo. De que forma? Intagral. Bimba era um exemplo de comportamento. Era um homem extremamente pontual, extremamente honesto. Fazia questão de dizer que os mais velhos davam um tiro de cabelo pra garantir a palavra. Eu não preciso de tiro de cabelo. Minha palavra baixa. Do ponto de vista de capoeira, eu não conheço ninguém pra sequer se aproximar dele. Não há possibilidade nenhuma de eu conseguir transmitir a agilidade de Bimba. A única coisa que eu posso dizer é que praticamente a gente não via o Mestre. Só via a palma da mão, a palma do pé quando chegava perto da gente. Eu sentia a proximidade da cabelo. O Bimba que se cultiva não é um Bimba só. Não é Manuel dos Reis Machado. O Bimba que se cultiva se chama a tradição baiana do seu tempo. O meu mito, o Bimba somos nós todos. Bimba e pastinha. Dois nomes, duas lendas, dois mestres. A herança deixada por eles se espalha pela Bahia, pelo Brasil e pela história. São lições que esses dois pequenos amigos pretendem levar ao pé da letra. Eu já ficava plantando bananeira na parede dos outros. Aí ele, aí eu, você sabe fazer isso ou aonde é o Raldi? Aí eu sei, eu sei. Aí fazia. Aí não conseguia. Aí eu peguei, fiz. Aí o chileiro começou a aprender. Aí ele veio, a irmã dele disse que aqui tinha uma capoeira. A irmã pegou assim, que aqui tinha uma capoeira que era de graça, que era muito boa. Aí pegou minha irmã, viu tudo pra mim, eu cheguei e vim aqui. Aí trouxe ele pra ele se matricular. Falei pra ele que era pegar a capoeira pra ele entrar junto comigo que a gente vai e volta junto. Hoje ele só jogou uma vez. E você? Um bocado, todas. Porque eu gosto. Aí eu não posso ficar sem perder a capoeira. Na hora que você está na roda jogando, você só fica pensando assim, só vou sair daqui quando eu virar mestre. Só vou sair daqui quando eu virar mestre. Ficar grande, receber o cordão. Meu pai trabalhou tanto, mas nunca pôde recar. Não deixava uma noite, que eu deixasse de rezar. Camarada, água de bebê. E aí? 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 No próximo bloco, você vai conhecer a Angola e a Regional. Estilos que fazem da capoeira uma verdadeira arte. Esta é pra você que adora um desafio. Promoção Desafio da Terra. Três etapas que vão levar você e o acompanhante para Machu Picchu. Bimba e Pastinha, mestres e pioneiros. Os dois deram estilo à capoeira. Para aplicar um golpe no preconceito, Bimba inventou a luta regional baiana. Já Mestre Pastinha preferiu usar a ginga e malandramente ficou com um estilo mais tradicional, a capoeira angola. E a luz desses dois mestres se espalhou por todo o Brasil. O menino entrega sua alegria à capoeira, como se fosse uma brincadeira de roda. Nessa academia, no Vale das Pedrinhas, em Salvador, as crianças se reúnem não só para jogar. No ritmo do berimbau, Faísca dá o toque de uma nova vida. Foi isso, como é que nasceu isso de trabalhar com criança? Bom, isso daí, você sabe que, assim, nem eu tenho palavras assim para te explicar, né? Isso é uma coisa interna, minha mesmo, uma coisa profunda minha. Acho que é pelo próprio problema social que eu vejo, e eu me interesso muito para as crianças e pelas comunidades também. A criança mostra simplicidade, não mostra vaidade. O poder da salvação protege também outras crianças. O Pelourinho, o centro da história, abriga o capoeirê, uma ideia que faz da capoeira a garantia de um presente e de um futuro. Dependente de idade, de classe social, a capoeira de honora, ela te dá essa condição de você educar o ser humano, de você ajudar ele a gostar mais de estudar, a respeitar mais seu pai e sua mãe dentro de casa, a ser amigo, a ter relação, né, professor, aluno, aluno, mestre, relação na vida como um todo, a saber como chegar nos lugares, como que tem que agir. Você viu, você viu que a maioria deles tem dificuldade até mesmo de se expressar, de falar, e capoeira nos dá também essa condição. Mestre Nenel é um príncipe, filho de um rei da capoeira. O olhar nobre e grave preserva uma dinastia. Que lembranças que você tem do Mestre Bimba? Na verdade, não é nem lembrança, né, porque a gente não tem como esquecer. Afinal de contas, foi o homem que me fez, né, me fez como homem, me fez como pessoa, me deu caráter, me deu toda a riqueza que eu tenho hoje vinda dele. No começo do século XX, quando o Mestre Bimba se iniciou na arte da capoeira, ela ainda era proibida, como no tempo dos escravos. Chegou mesmo a ser considerada crime durante 40 anos, de 1890 a 1930. No Largo da Carioca, você vai ver na Bela Epócrata, até os anos 50, do século XX, até os anos 50, a gente vai ver a chamada Pernada Carioca, que é a roda de capoeira e é o jogo de rasteira. Mas aí, quando o policial abordava, já que a capoeira, nessa época, com a República, ela é criminalizada, ela se torna crime no Código Penal do Império, não havia isso antes, eles disseram que não era capoeira, que era a Pernada, que era uma forma de afastar a repressão. Não, senhor, isso aqui é Pernada Carioca, é Pernada, então não está no Código Penal, está a capoeira. Então aí, a Pernada Carioca, ela nasce como uma capoeira, digamos assim, camuflada. A palavra capoeira era um risco de vida, sobrevivia no fio da navalha, mas era também uma palavra teimosa, que insistia em se perpetuar nas esquinas e nas sombras. Foi mestre Bimba quem deu o pulo do gato para cima dos inimigos da capoeira. Bimba só tinha uma coisa na cabeça. Ele foi o criador da Duca Regional e ele era o núcleo do folclore da Bahia durante a vida. Ele muitas vezes me disse eu sou o folclore da Bahia. Quanto ao resto, não interessava a ele. Só interessava a Bimba uma única coisa, a Regional. A filha querida dele, o sonho dele, a alma dele, o coração dele, a vida dele. Como nasceu a Regional? A Regional nasceu do modo similante, ao modo que nasceu a capoeira pela união de raças e de culturas. A capoeira nasce na Bahia pela união da cultura africana representada pelo ritmo de gexá e a língua iorubana associadas à presença do berimbau, que é um instrumento banto. Então a capoeira nasce com o sílio de integração de parceria de união e mais uma vez a Regional também é fruto de uma união. É o casamento de um estudante cearense, cultura cearense, tipicamente portuguesa, com um preto baiano, tipicamente africano. africano. Então, da união desses dois é que nasceu a ideia de tirar o nome da capoeira profito pela lei e criar o nome de luta regional. E criar realmente uma luta brasileira fundamentada na capoeira. A capoeira do mestre Bima contribuiu muito para que a capoeira chegasse a ser um desporto oficializado como esporte. Por quê? Primeiro, lá dentro da academia do mestre Bima foi feito laboratório onde o doutor Decanio fez um dos regulamentos a pedido da Confederação Brasileira de Pugilismo, que antigamente é quem tinha capoeira sobre os seus. E ele fez esse regulamento e enviou para lá e foi treinado lá dentro da academia do mestre Bima. E por ser uma capoeira mais plástica, a capoeira do mestre Bima era uma capoeira mais plástica, com golpes definidos. Ela se prestou mais para o esporte e se presta mais para o esporte. E cresceu muito. E essa capoeira que oficializaram como esporte realmente é a capoeira regional. Porque são os golpes dados com definição, golpes que tem que ser aplicado, você tem que ver o resultado e não são golpes só mostrados. Bima e seu estilo regional formaram muitos discípulos. Um deles segue com fidelidade a linha criada pelo mestre em 1932. Raimundo César Alves de Almeida, batizado de Itapuã na capoeira, é um filho espiritual de Bimba. A voz do mestre Itapuã e a habilidade de seus alunos mostram a cartilha da capoeira regional. Essa é a sequência de ensino do mestre Bimba. É um método que ele criou para que se aprenda a capoeira facilmente. Então, a simulação de jogo. Nós estamos vendo aí a menina fazendo, já meia lua de frente, duas meia lua de frente armada, outra com corinha, corinha negativa e aú. Aí, meia lua de frente, meia lua de frente armada, aú, cabeçada, rolê. Essa sequência de ensino vai favorecer que o aluno desenvolva o jogo dele mais rápido. Por quê? Porque nessa sequência tem apenas 17 golpes da capoeira. São 17 golpes que entram normalmente num jogo de capoeira. Por isso que quando se sabia essa sequência de Jadikó, o mestre Bimba batizava o aluno dele, quer dizer, colocava o aluno dele em jogo. Porque ele já sabia todos os golpes necessários para jogar a capoeira. Não lutar, mas para jogar. A capoeira mudou com o mestre Bimba. Quem olha, vê um jogo duro e rápido. Mais mandinga, mais cadência, mais cheia de manhas. Assim é a capoeira angola, a tradição está guardada nesse estilo que até hoje pouco se distanciou de suas origens. Por que que durante o jogo, uma coisa que me deixou intrigar, há um jogador que de repente para à espera do... É, na verdade o que você está falando, você estava falando a respeito da chamada, né? A chamada é um importante elemento da capoeira, né? É o golpe de chamada. Quer dizer, aquele é um momento que o caporista pode testar o outro caporista, né? Um caporista mais velho que tem mais conhecimento, talvez ele não tenha a mesma agilidade, mas em termos de malícia, de maldade, então ele numa chamada ele consegue ganhar até uma pessoa mais nova que tem muito mais agilidade. Então, o que é ali, na chamada, o que vale é o conhecimento, né? Então, você faz uma chamada que são vários tipos de chamada, a chamada de frente, né? A chamada de costas, a chamada de sapinho. Então, é um movimento usado especificamente mais na capoeira angola, né? Algumas pessoas hoje em dia fazem chamada simplesmente porque vê o outro fazer. Mas existe um fundamento dentro da chamada, né? Que esse fundamento ele é passado de acordo com o seu tempo em capoeira. É muito mais perigoso uma chamada do que o cara me dar um rabo de arraia. Porque no rabo de arraia eu sei a maneira como ele vai defender. E na chamada eu não sei o movimento que ele vai fazer, né? E eu tenho que estar esperando pro cara me atacar. Eu não posso atacar. Se ele fez uma chamada pra mim, existe tudo um ritual, existe todo um respeito que eu sou obrigado a respeitar. Mesmo sabendo que eu tô correndo o perigo dele fazer um movimento que vai me pegar, mas eu tenho que saber respeitar esse momento. Então, quer dizer, agora o que vai valer é todo o meu conhecimento de capoeira, né? Então, quer dizer, eu tenho que esperar o cara me atacar pra depois eu defender. Só que eu não sei o que ele vai fazer. Então, é por isso que quando você joga com uma pessoa mais antiga que tem mais conhecimento, você tá levando desvantagem. Porque, na verdade, ele tem toda uma gama de conhecimento. Ele já fez essa chamada milhões de vezes. Ele sabe todas as maneiras que você vai sair, a maneira que você... Então, quer dizer, quando ele faz uma chamada pra você, ele já tá prevendo tudo que você pode fazer. Mestre Pastinha foi por toda a vida um guardião da capoeira tradicional. Nem o surgimento de academias, de novos golpes e de algumas regras dobraram a arte do improviso e o espírito de liberdade contidos na Angola. Pela sabedoria do mestre, muitos capoeiristas aprenderam a entender o jogo da vida. Gente como o João Pequeno, um dos grandes mestres da Bahia. Como é que o seu Pastinha era, hein? Ah, seu Pastinha... Quer dizer, ali fora tinha a foto dele. Mas era... Era assim, hein? Acho que ele mesmo com meio paciente e tudo, ele era... Ele não era gente de... de briga, nem de barulho, nem de coisa, não. Existe ainda muita discussão entre capoeira de Angola e capoeira regional? Não, não. Quer dizer, eu mesmo nunca discutei, não. E também não... Não tenho visto tão bem discussão, não. Principalmente agora que a... a capoeira regional está estragada mesmo. E a de Angola continua a mesma? A de Angola continua a mesma, melhor ainda. Melhor ainda. Aí a minha Bahia... O porte de Santo Antônio, que já foi presídio em Salvador, ocupa um lugar na história da cidade. Hoje, uma cela do forte é a luz que ilumina a capoeira de João Pequeno. Canto antiga, uma outra outra... o que tem a pena, É, eu vou voltar à cataia... o que eu vou voltar à cataia... de Bata, de Bata, de Bata, de Bata, de Bata, Viva Cá, Viva Cá, Viva Cá. Viva Cá, Viva Cá. Viva Cá, Viva Cá, Viva Cá. Viva Cá, Viva Cá, Viva Cá, Viva Cá. Viva Cá, Viva Cá. Viva Cá, Viva Cá, Viva Cá. Viva Cá, Viva Cá. Viva Cá, Viva Cá. Viva Cá, Viva Cá, Viva Cá. Viva Cá, Viva Cá, Viva Cá. Viva Cá, Viva Cá. Viva Cá, Viva Cá. Viva Cá, Viva Cá, Viva Cá. 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 Silêncio total. Ele levantou. Ele que deu a luta. Silêncio total. Todo mundo de cabeça abaixo. Por causa de Arthur Emílio, a capoeira passou a ser um centro das atenções. Jornal, revista, televisão e até o cinema entraram no jogo da luta inventada pelos escravos. Fazia show de televisão, fazia show na rua, entendeu? Eu tava em Nova York, acabava o show, fazia show lá no bar, ia pro Barra de Arles, ia pra Washington mostrar a capoeira, né? Aí o cara machado gostou, me chamava, o Carlos Manga também, show com o Carlos Manga. Eu fiz show e muitos teados. Eu no show ia como artista e massagista das garotas bonitas. Fiz várias artistas americanas, né? Chegava na cama e dizia, tu vai mim de massagem, mim de massagem. Eu fazia massagem nela, entendeu? Isso cobra num dó numa massagem naquela ocasião. A capoeira foi muito mais além do tom de comédia de massagista de madame. Se transformou numa personagem valente e considerada na história do cinema brasileiro. Um pedaço de arame, uma cabaça e uma beriva. Daqui a pouco, os sons que empeitiçam a capoeira. Instrumento rei, o verdadeiro mestre. Sem o som do berimbau, não existiria a coragem que corre no sangue da raça negra. Só o berimbau foi capaz de transformar toda a história de um povo oprimido em alegria. E até hoje, a música do berimbau guarda o som do zumbi na dança da liberdade. Fora das telas do cinema, a capoeira levada ao Rio de Janeiro por Arthur Emílio avançou pela cidade. O mestre baiano criou a primeira academia carioca em 1955, no distante bairro de Bom Sucesso. Mas logo, o jogo se mudou do subúrbio para a Zona Sul. E os jovens da classe média entraram na roda. Quando chegou em 1970, nós aqui no Rio de Janeiro, garotões de 23 anos, a gente tinha mais aluno, mais dinheiro, mais status a nível nacional do que os grandes mestres da Bahia. E o grupo Senzala apareceu nesse momento. E dois ou três anos depois, eles já estavam com sucesso imenso, porque era um grupo de classe média, alguns de classe média alta. Todo mundo estava se preparando para entrar na universidade. Então tinha uma aceitação muito maior que o capoeirista tradicional, que era negro, que vinha das classes sociais economicamente desfavorecidas. Então aquela garotada bem nutrida, bonita, todo mundo uniformizado, malhando. Tinha uma aceitação muito grande por parte da sociedade, por parte da mídia. O Senzala ultrapassou os limites da academia e virou um movimento. E resistiu e se fixou no tempo. Mais recente, com dez anos de existência, o Abadá é outro grupo que usa a capoeira como filosofia de vida. O Abadá foi criado por Mestre Camisa, um baiano que aprendeu as lições de Mestre Bimba. Chegou no Rio de Janeiro com dezesseis anos e sozinho. A capoeira ajudou o Mestre Camisa a fugir da solidão. Dia de feriado, dia de domingo, os alunos iam embora. Eu ficava, não tinha amigos e ficava muito triste. Quando não tinha uma roda... Só a capoeira então? Só a capoeira te ajudava a suportar? A capoeira suportar isso, curar esse banzo. Abadá tem dez anos. A associação. Abadá quer dizer, é uma sigla. Abadá Capoeira. É a Associação Brasileira de Apoio e Desenvolvimento da Arte Capoeira. Que hoje também é federação. Nós temos alguns estados, algumas federações. Essa aqui, por exemplo, é a Federação Abadá Capoeira do Estado do Rio de Janeiro. Houve a necessidade de se tornar também uma federação. Por momentos políticos e outras coisas mais. Mas o carro chefe mesmo é Abadá Capoeira. É a associação. Ela é uma entidade que hoje está em todos os estados brasileiros. Em 22 países. Temos mais ou menos 30 mil associados. De todas as classes sociais. São Paulo entrou para a história da capoeira há 50 anos. Esdras Magalhães dos Santos, o mestre Damião, recorda aqueles tempos em que a cidade se encantou com a novidade vinda da Bahia. Foi uma época muito boa. Eu me sinto gratificado. O meu ideal era esse. Era que a capoeira graçasse entre os paulistas. Quer dizer, se eu disse São Paulo assimilar, o resto do Brasil, exceção feita a Bahia, né? Quer dizer, o resto do Brasil também irá assimilar. Pô, vou eu, São Paulo, Rio, Minas Gerais, entendeu? E foi por aí afora, Goiás. Hoje o Brasil inteiro. Nos ringues de luta livre, mestre Damião e seus amigos plantaram a semente. Mas ela só começou a vingar quando novos baianos vieram para São Paulo. Nos anos 60, a capoeira passou a dar frutos paulistas. Nós resolvemos abrir, eu e Sossuna como sócio, fundamos a primeira academia, que foi na Avenida Angélica, e depois passamos para outras palmeiras. Que estilo que vocês trouxeram para São Paulo? Angola ou regional? Veja bem, eu não tinha um estilo assim definido. Eu sempre, eu aprendi isso com o Candidinha, jogar capoeira. Certo? O grimbau toca, é angola, um toque mais lento. Então você vai lá e representa o toque. Você joga de acordo com o toque. Eu dizia, a capoeira é como um salão de baile, tá? Você chega no salão de baile, a música que toca, você vai dançar. A gente fazia roda com chuva, debaixo de viaduto, a polícia discriminava, a sociedade não aceitava muito, aquela coisa. Não era, porque não era a vez da capoeira, né? E tinha um preconceito ainda da capoeira, com relação a capoeira, o candomblé é uma ligação entre capoeira, candomblé e negro, né? Não tinha essa... Tanto é que eu procurei muito nas universidades, a gente ia muito conversar lá, o pessoal só faltava expulsar. Na U só fui várias vezes. Pra ganhar a cidade, você teve um pulo do gato aí? Esse pulo do gato foi uma coisa que veio acontecendo. Não foi bem uma armação de um pulo de gato. Porque a armação, o pulo do gato que a gente chama na capoeira, é a surpresa do movimento. Muita gente chama que o pulo do gato da capoeira é o salto no salto. É a surpresa de dar o salto, né? De pular na hora certa, dar o bote na hora certa. Nós abrimos a academia e armei um esquema de uma briga. Porque eu era muito magrinho, eu pesava 52 quilos. E o Brasília pesava já um peso de um atleta, porque ele é bem maior e todo de musculoso. Eu digo, olha Brasília, você vai por aqui, na Rio Branco, na Angélica, e eu vou entregar folhetos ali em frente o colégio ali, o Santa Cruz, Oswaldo Cruz. Depois, quando eu estiver entregando folhetos, você aparece para tirar uma com a minha cara. Eu ligo umas quedas lá, ligo umas rasteiras, umas bênçãos. Aí o Brasília era um artista nessa parte. Ele veio, recebeu o folheto, tirou umas... Aí nós discutimos, né? Aí os estudantes fecharam. Aí ele já veio para cima, que ele disse que era capoeirista. Aí eu dei umas rasteiras nele, umas cabeçadas. Dei um suicídio, um salto que eu costumo muito dar, que tá até ali, no peito dele. Ele caía para lá e o pessoal... É! Aquela euforia toda. Aí, pô, ele saiu correndo, saiu correndo atrás, aquele monte de estudante correndo atrás da Praça Marechal. Então ele vinha de novo com aquela brigada lá. Aí eu subi, um dia, né? Porque deu até polícia o negócio ali pra colar mais gente. Aí no outro dia foi beleza. Começou chegar um lá meio desconfiado, com medo. Então o pessoal tinha muito medo da capoeira, né? E a gente ia receber na porta. Ficava lá na porta. Oi, tudo bem? Não, é você. Eu digo, é, entra aí e tal. Rabo de arraia, cabeçada, martelo, tesoura, rasteira. Esses golpes de nomes agressivos se tornam mais suaves e viram passos de dança pelo toque enfeitiçado de um berimbau. Quem está na roda joga com o espírito dominado por esse som. O berimbau desenha o jogo, diminui e aumenta o ritmo dos movimentos, cria sensações. Isso aqui dá uma irritação em qualquer pessoa. A banguela é mais suave, é mais relaxante. A banguela é mais suave e relaxante. Já a iuna é que dá melancolia. Um pouquinho de tristeza também. Tem até alguns capoeiristas que já colocam a iuna pra toque fúnebre, né? Eu não concordo muito com isso, mas ele é tão melancólico que hoje em alguns funerais já se tocam a iuna. Música E aí acaba a consciência do ser. Você pode estar jogando com sua irmã, com sua mulher, com sua mãe, com seu melhor amigo, mas ali na roda ali são dois capoeiristas ou talvez até mesmo um. Você sintoniza naquele, você esquece quem você é naquele momento. Tá? Então... A magia que muitas pessoas não conseguem explicar é essa. O verdadeiro mestre de capoeira, na minha opinião, é o berimbau. Eleito com títulos de nobreza, sagrado por ter o poder de entrar no sangue do capoeirista, o berimbau já foi um instrumento mais modesto. O berimbau que a gente tem hoje, né, com a cabaça, na verdade, ele era tocado de uma outra maneira, né? O berimbau era tocado só o arco e a boca é que fazia o papel da cabaça. Então era tocado isso, ó. Mas nem sempre o berimbau foi o som da capoeira. Essa ilustração do francês Debré mostra um tocador atraindo fregueses para a vendedora de quitudes em pleno Rio de Janeiro do século 19. O berimbau é incorporado posteriormente ao movimento da capoeira, quando ele já ganha o espaço urbano. Ali já é o exercício dos movimentos, que tem que ser feito com um certo silêncio, com uma certa preservação de sigilo, para que a repressão não venha até eles. Mais tarde, o berimbau é incorporado também como elemento de apoio aos movimentos, mas, acima de tudo, com um elemento de aviso, de código, de chegada de polícia, de repressão, etc. O capurista, né, segundo os mais antigos, ficava um numa esquina, né, esperando. Quando a cavalaria chegava ali... A cavalaria tá indo embora. De simples sentinela, o berimbau, há tempos, deixou de ser um instrumento de uma nota só. O gunga ou o berraboi. O médium. O viola. Como é que ficam os três juntos? Então, no toque de Angola... É um toque que eu acho que é um toque legal, que é um balanço, é o jogo de dentro. É um jornal... É um treinado. É um treinado. Régional. Mestre, maestro e artesão. Peixinho se embrenha na mata para uma viagem em busca do som. Depois que ela seca, né, esses sete a dez dias, ela sempre fica com a pelezinha, que não dá um bom acabamento, ó. Então a gente pia uma garrafa para poder tirar isso também. Pode finalizar assim, tá? De uma maneira. Então você finaliza ela direto. Acabamento, né? O melhor arame é de pneu, é o que tem sempre melhor, é o que dá o melhor som pra mim. Já comprei arame a metro, mas nenhum tem a tempra desse aqui, eu não sei o que que é. Normalmente quando você pega uma cabaça muito grande, ela vai dar um som de gunga, que é o berimbau mais grave, tá? Você pega uma cabaça mais ou menos desse tamanho, ela vai dar um médio. E uma cabacinha pequenininha, que eu tenho na vida depois eu vou pegar, é o viola. Então a gente vai ter uns três berimbau, que é o gunga, o médio e o viola. Tem gente que chama também de berrabui, gunga e viola. Ficou bom, né? O que é berimbau? A cabaça, um arame, um pedaço de pau. O som do berimbau entrou na roda da fama quando encontrou seu parceiro ideal. No compasso de uma meia lua bem executada, mestre Genaro compôs a música mais famosa da capoeira. Essa música foi composta em uma réplica e também, ao mesmo tempo, em homenagem ao mestre Paraná, o senhor Oswaldo Lisboa, que nós o chamávamos de Olho de Grilo, que ele tinha um estrabismo convergente. Então o pessoal chamávamos de Olho de Grilo, o apelido dele é Paraná, Paraná, Paraná. Então ele faltou uma vez a academia, porque a academia do Arthur era composta de três elementos no hit. Eram três berimbau, um pandeiro. Era o... Eu, Oswaldo Lisboa e o Robson. E ele faltou, então eu fiz essa música em homenagem ao Paraná, né? Porque o pessoal talvez pensasse que eu não desse conta do recado na época. Ele era famoso, né? E tudo que era lugar pra mim, o maior berimbau que eu já vi. Tanto do Rio como em Salvador, era o Paraná. Oswaldo Lisboa. Paranáê, 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 Paraná, Paranáê, Paraná, Paranáê, Paraná, Paranáê, Paraná, Paranáê, Paraná. Vou embora, vou embora, Paraná, como já disse que vou, Paraná. A história foi contada e cantada por mestres, discípulos e historiadores. Talvez a versão mais bonita seja a criada por dois gênios do Brasil. Um, com seu coração de poeta, deu cor e alma à palavra escrita. O outro, com seus dedos ágeis, construiu o acorde perfeito da emoção. Na música Berimbau, Baden e Vinícius jogam a capoeira dos escravos, dos malandros e dos homens de palavra. Quando eu vi o Berimbau, eu fiquei alucinado. Eu achei uma coisa maravilhosa. Porque eu vi o Berimbau na Maralina, aí na Paraná de Maralina, assim, nove horas da noite, quer dizer, quase na Paraná, no escuro. Era uma luta de capoeira importantíssima. Eu acho que era a zera, entendeu? Porque são dois caras que estavam me dando pra valer. E eu fiquei lidrado com aquilo. Porque o toque e o balé e todo aquele barulho do mar noturno. E eu voltei, falei de Vinícius, e isso aí é uma coisa incrível que eu nunca vi. O balé do Berimbau e tal, não sei o que eu falei pra isso aqui. Eu vou fazer uma composição sobre isso e tal. E peguei o toque do Berimbau, que era aquele negócio. Eu peguei assim e leio o som do Berimbau no violão e tal. E fiz uma melodia linda, lembrando aquele noturno cais, assim, bem da Bahia. Lembrando, aquela imagem. Porque a música tem que ter uma imagem forte. A música não tiver imagem, não é coisa sobre nada. E daí, quando eu fiz o toque do Berimbau, eu lembrei do Berimbau. E o tema foi porque eu falei com o Vinícius que nesse dia tinha uma roda de capoeira, que eu via uma roda de capoeira, e se julgava a moeda. Às vezes, o capoeirista pegar a moeda com a boca. Eles não podem colocar a mão no chão, né? Eles fazem tudo menos colocar a mão no chão. Então, era a outra decidida. Então, eles pegam a moeda ou o dinheiro que ela falou, assim, colocaram a mão no chão. E, às vezes, disputam a mulher. Às vezes, disputam um grande amor. E, às vezes, sai morte. Que a capoeira é uma briga de morte. A capoeira me mandou dizer que já chegou. Chegou para a luta de Berimbau. Não, 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 vai ter briga de amor, tristeza, camará. Porque na capoeira, todo mundo se trata de camará, né? Porque é camarada e tal. E eu tive a sorte de fazer essa música com o Vinícius. Com esse tema, que é um tema muito bonito. E nós colocamos no lugar do toque do Berimbau. Dando a onda, nós colocamos Berimbau, 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 Berimbau. Quando o senhor mostrou a música do Berimbau para o Vinícius, qual foi a reação dele? Ah, não demorou muito tempo. A gente fez isso. Eu mostrei. Foi uma noite, assim, batendo papo. Quando ele sentou na máquina, ele já estava com a luta. Nossa! Me lembro até quando a gente comentava assim. Primeiro, são provérbios, né? Você está capoeira, que é uma advertência, né? Ela está falando, olha, olha, você tenha cuidado. Você não... Que a música... São uma advertência de provérbios. E ele fez... A música... A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL